A startup russa Promobot está desenvolvendo robôs clones autônomos que podem ter a aparência de pessoas reais. Segundo a empresa, o robô C, como foi apelidado, será uma digitalização da personalidade original de uma pessoa e o comprador poderá escolher quem quer copiar. Os robôs C não podem andar, mas seu pescoço e tronco possuem 3 graus de movimento. Além disso, seu rosto possui 18 partes móveis, que permitem ao robô produzir 600 microexpressões e sua inteligência artificial pode criar até 100 mil módulos de fala. A startup diz que já recebeu dois pedidos. Um dos robôs encomendados atuará em um aeroporto para escanear passaportes. O outro será um clone de Albert Einstein para uma exposição de robôs na Europa. Os robôs custarão cerca de 65 mil reais, dependendo da configuração pedida pelo cliente.